Uma vez o Lula diplomado, naquele momento ali, mesmo antes um pouquinho, já começou a transição, já começou a mudar o governo Bolsonaro, já começou a mudar os generais, começou a mudar todo mundo. Aí o Bolsonaro, ele ia dar um golpe no dia 8, depois que mudaram os generais, mudaram tudo, aí que ele ia esperar para dar o golpe. Quer dizer, cara, é tipo, pelo amor de Deus, não faz o menor sentido. No dia 8 de janeiro de 2023, algumas centenas de manifestantes inconformados com a condução do processo eleitoral ocuparam temporariamente, em uma linha indevida, prédios públicos. Isso não é crime. Se fosse a esquerda brasileira, estaria severamente desfalcado. Está dando uns problemas aqui no vídeo dele, mas olha só, o Caio está falando aqui uma coisa que todos nós sabemos, estamos cansados de saber. Se a ocupação de prédios públicos é crime, a esquerda deveria estar todo mundo preso até hoje, Dilma nunca deveria ter saído da cadeia, Lula nunca deveria ter saído da cadeia, esse pessoal deveria estar preso para sempre. Isso aqui são fatos incontestáveis que todos nós sabemos disso. Então, isso aqui, necessariamente, não é crime. Nós sabemos disso. Então, a gente precisa entender o que é crime e o que não é crime e nós iremos debater. Lembrando a você que a nossa live vai ser de uma hora. A gente vai mostrar vários pontos aqui de uma hora e depois, se nós alcançarmos o nosso objetivo, a gente faz um debate, principalmente sobre essa questão militar, exército. Artigo 142, por que Bolsonaro não colocou? Por que colocou? Que é muito confuso e muitas pessoas estão falando coisas que não entendem e a gente precisa ajudar essas pessoas. O nosso target é, se nós tivermos 10 pessoas dando um superchat, a gente abre o debate de uma hora. Se a gente não chegar de 10 pessoas, não tem problema. A gente termina em uma hora e a gente faz uma outra live depois. Vamos lá, vamos continuar aí. Esses manifestantes, havia aí algumas dezenas de vândalos que depredaram patrimônio do Estado. Isso, sim, é crime. Mas o que tanto manifestantes quanto vândalos tinham em comum? A sua absoluta incapacidade de influenciar o destino político da nação. Pessoal, aqui é onde nós temos um grande problema onde as pessoas não estão entendendo e que a gente está tentando explicar para você e é complicado explicar isso aqui. Porque a maioria das pessoas, elas estão olhando isso como 8,80. E isso aqui é muito mais complexo do que 8,80. É muito mais complexo. Você tem que realmente analisar o que aconteceu no dia 8. Então, ele explica aqui muito bem. Então, você tem as pessoas que dizem que era uma tentativa de golpe, o golpe seria dado, que Lula salvou o Brasil. Isso é mentira. Não existia essa realidade de que um golpe iria acontecer. Do outro lado, você tem muitas pessoas de direita que dizem o seguinte, ah, nunca ninguém falou em golpe, nunca houve tentativa, não aconteceu nada, eram simplesmente pessoas fazendo uma manifestação pacífica e só isso. Também não é isso. As pessoas que ali estavam, estavam fazendo bravatas. Muitas das pessoas que estavam ali pediam intervenção militar. Muitas das faixas que estavam nas portas dos quartéis pediam intervenção militar. Então, aí uma pessoa, vou até mostrar isso aqui para você, porque de repente você não viu, uma pessoa, compartilha o vídeo aí, galera, que isso aqui é importante que a gente fala hoje, que vai esclarecer tudo que as pessoas estão falando. Uma pessoa botou um comentário hoje aqui no meu canal e ele fez esse comentário aqui. Eu vejo essa pessoa como uma boa pessoa, pela maneira que ele colocou. Então, eu quero mostrar o comentário dele para vocês entenderem aqui e abrir a mente sobre isso aqui. Eu acho que ele é uma boa pessoa, eu acredito, porque ele fez um comentário de uma maneira polida. Ele simplesmente botou a opinião dele. Olha só o que ele falou aqui. Veja isso. Olha. Então, ele não gostou do que eu falei e ele botou aqui. Não houve pedido de golpe, meu rapaz. O que foi pedido foi uma intervenção militar prevista na Constituição. Portanto, reformule seu comentário. Pessoal, não existe intervenção militar na nossa Constituição. Mas tem a intervenção estadual. Isso não é intervenção militar. As pessoas estavam falando intervenção militar com o Bolsonaro no poder, que é a titica na cabeça da Ana Priscila e outros extremistas de direita. Quando você pede intervenção militar, intervenção militar é igual a golpe. Cara, ele está falando não houve pedido de golpe, houve pedido de intervenção militar, mas intervenção militar é golpe. Então, ele estava pedindo golpe. As pessoas ali, muitas delas, estavam pedindo golpe. Mas o ponto aqui não é o que você pede. Por exemplo, uma pessoa pode chegar e falar assim, me ameaçar. O cara mora na favela do Rio de Janeiro, onde eu morava, por exemplo, e me ameaçar. Outra ameaça é real? Ele vai pegar um avião, vir na Califórnia, chegar na Califórnia, me procurar no meu endereço, chegar na minha casa e fazer alguma coisa contra a minha pessoa? Não. Então, isso é uma bravata. Então, as pessoas que diziam que nós queremos intervenção militar, que sim, estavam dizendo isso, nas portas dos quartéis, estavam dizendo intervenção. nós falávamos aqui a você muito que você não deveria fazer isso porque intervenção militar é pedido de golpe, pedido de golpe é crime. Nós falamos isso para você várias vezes. E, claro, vocês atacavam a gente, me atacavam, me xingavam. Por quê? Porque todos, não vou dizer todos que seria leviana da minha parte, mas muitos youtubers falavam vídeos dizendo que era bom, apoiando esse tipo de coisa. então, pedir uma intervenção militar é igual a pedir golpe. Não é constitucional. Entendeu? Então, o cara fala, não, Fábio, mas você, não é assim, eles não estavam pedindo golpe, estavam pedindo intervenção militar. Ué, mas intervenção militar é igual a golpe, seria o golpe. Só, então você, agora você vê como é que fica complexo. Então, não é que houve uma real tentativa de golpe? Não, não houve uma real tentativa de golpe. Houve bravatas faixas e pessoas, uma pessoa com a Bíblia, aqui, eu tenho a minha Bíblia aqui, aqui, as pessoas com a Bíblia na mão, com a Bíblia na mão, dizendo que ia ter golpe. Aí você olha e fala assim, pô, a gente sabe que não vai ter golpe. Nós sabemos que não tem como alguém dar golpe com a Bíblia na mão, mas eles falavam de intervenção militar e usavam ainda a expressão Bolsonaro no poder, que é mais uma mentira, porque você sabe que se houvesse o golpe, o primeiro a cair ia ser o Bolsonaro. Então, eles enganaram vocês. Muitos que estão aqui no meu canal acreditou na Ana Priscila. Muitos que estão aqui no meu canal acreditou no tal do Marcelo Fazão dizendo que eu sou um constitucionalista, eu sou advogado, eu sou professor e que eu estou ensinando vocês a Constituição, que a Constituição é que você pode dar uma intervenção militar com o Bolsonaro no poder. E eram pessoas assim, de extrema. E quando você tentava falar para o pessoal, não acredito que você era xingado, apedrejado, ameaçado, porque essas são pessoas de extrema que queriam isso. E essas pessoas manipularam vários aí em as ruas falando em golpe militar. Então, você tem que ter a capacidade intelectual de conversar com as pessoas e explicar que, cara, querer que a lua caia na minha cabeça não constitui numa ameaça. Querer um golpe sem que você tenha as forças armadas ou nenhum tipo de arma não constitui numa ameaça real de um golpe. Agora, eram bravatas. Eram bravatas. Então, quando a maioria da população brasileira vê isso, a maioria da população brasileira está falando o quê? Está falando, olha, houve um monte de gente maluca dizendo que queria intervenção, mas nunca houve um exército querendo intervenção ou sinalizando algo assim. É isso que aconteceu. Tanto é que eu sempre falo para vocês, o ponto que você mata qualquer debate sobre isso aqui é aquele que a gente repete. Se Bolsonaro quisesse um golpe, ele teria feito enquanto presidente. Ele não sairia da presidência e daria um golpe quando o Lula agora é presidente. Isso seria a coisa mais burra do universo. Eu estou com o poder, eu sou o chefe do executivo, eu sou o chefe dos militares, eu vou esperar sair do poder, trocar os generais, trocar todo mundo e aí eu dou o golpe. Porra, pelo amor de Deus, né? Vamos pensar. O Bolsonaro perdeu as eleições. Lula foi diplomado no dia 19. Uma vez o Lula diplomado, naquele momento ali, mesmo antes um pouquinho, já começou a transição, já começou a mudar o governo Bolsonaro, já começou a mudar os generais, começou a mudar todo mundo. Aí o Bolsonaro iria dar um golpe no dia 8 depois que mudaram os generais, mudaram tudo, aí que ele ia esperar para dar o golpe. Quer dizer, cara, é tipo, pelo amor de Deus, não faz o menor sentido. O Bolsonaro tinha todos os generais escolhidos por ele, Bolsonaro tinha os ministros escolhidos por ele, o Bolsonaro tinha um apoio, mas não vou dar o golpe agora, não. Eu vou esperar o Lula botar a general melancia, vou esperar o Lula trocar todo mundo, quando todo mundo tiver trocado, aí eu dou o golpe. Porra, tem que ser muito burro ou canalha para acreditar no negócio desse. Mas, não adianta você estar do outro lado como esse rapaz e dizer, muda a sua narrativa, Fábio, porque as pessoas que ali estavam não pediram golpe, pediram intervenção militar, porra, intervenção militar é golpe. Então, eles estavam pedindo golpe, mas eram bravatas. Eu falo para você não fazer bravatas. Bravatas é ruim, não é um crime, mas vai te prejudicar. Os bravateiros sempre serão prejudicados. Então, bravata é bravata, não é um crime, a diferença de uma bravata e de uma ameaça que é bravata é o que não vai acontecer, não tem condições de acontecer. E aqui nos Estados Unidos é igual, as pessoas fazem bravata todo o tempo e são visitadas pela Polícia Federal quando fazem bravatas.